Mas vamos aqui fazer a partir, ainda no embalo do programa de ontem, onde a gente trouxe um panorama completo da tensão no Oriente Médio, que só faz escalar o futuro do planeta inteiro, muito além daquela região tão sofrida, combalida, que está em jogo. Isso porque Israel fez novos bombardeios em Beirute, capital libanesa, e vem reforçando que, em breve, responderá durante os próximos dias o Irã. Claro, estão dizendo que vai ser de forma precisa, implacável, e que o programa nuclear não vai ficar em pé. Fabrício, o que você acha? André, bom dia a todos. Olha, uma situação muito delicada. Hoje a gente teve o primeiro ataque na região central de Beirute, a capital do Líbano, desde 2006. Não se via algo assim ainda. A gente tinha ali ataques aéreos nos arredores de Beirute. Então, hoje o que aconteceu foi algo diferente. Tivemos seis mortos nesse ataque. E, segundo o Exército de Israel, 15 terroristas do Hezbollah foram mortos no sul do Líbano. O que a gente está vendo é uma intensificação ainda. E a grande expectativa é justamente isso que você falou. Essa retaliação ao Irã. O que a gente tinha trazido aqui ontem era que o Exército de Israel pretendia atacar a estrutura da indústria petrolífica do Irã para tentar mexer na economia do país, para tentar deixar ali uma ferida difícil de ser remediada imediatamente. Mas, até o momento, não houve ainda uma retaliação de fato. A ver se, de repente, isso pode ser algum esforço da diplomacia para tentar evitar ali um círculo sem fim de agressão. Quando teve aquele ataque lá em abril, o Joe Biden ligou para o Netanyahu. E o Joe Biden falou, segura as pontas aí, vai com calma, porque se você atacar muito forte agora, vai dar um problema muito grande. E o Netanyahu, de certa forma, respeitou. Foi um ataque moderado que a gente viu de volta lá em abril. Dessa vez, a gente espera algo muito mais forte. Muito mais forte que tem precedente na região. Israel já destruiu por completo os programas nucleares, ainda que estavam ali no estágio embrionário inicial do Iraque, de Saddam Hussein, também na Síria em algum momento, que a Síria estava ensaiando também ter o seu arsenal nuclear. Eu acho que não deixa de ser a famosa cabeça do povo, que seria talvez ali a forma de realmente degradar de vez o Irã e cortar ali na canela, né? De vez. Na canela não, na cabeça, melhor dizendo. O que você acha? Pois é, a gente precisa ver certamente se isso vai funcionar, se não tem ali algum tipo de plano bem em relação ao plano nuclear do Irã, porque o Irã tem a ideia de ter armas nucleares. Eles não têm ainda. A comunidade internacional reconhece que eles têm a capacidade de desenvolver armas nucleares, mas que eles ainda não têm o armamento nuclear propriamente dito. Se for um ataque efetivo do Exército de Israel, isso pode funcionar. Eles têm essa expertise. Isso já aconteceu antes, como você destacou. Agora, não é uma operação simples. Embora eles já tenham feito isso anteriormente, não é uma operação simples. E o Irã tem todos os seus olhos voltados para esse programa nuclear. Agora, Fabrício, uma questão que eu acho, é quando você imagina, por exemplo, que a resposta do Irã a Israel foi muito por conta da incursão terrestre de Israel no Líbano. E quando você vê Israel intensificando a incursão terrestre e bombardeando Beirute, de certa forma, Israel está mostrando e está respondendo o Irã. Olha aqui, Irã. O que você fez para impedir e para dar um recado para eu não avançar, eu estou avançando e vou continuar avançando. Isso, na minha opinião, já é, de fato, uma resposta. Não? Pode ser visto como uma resposta, Pepe. O que a gente lembra... Temos que lembrar aqui do que disse o Netanyahu lá na ONU semana passada, falando que o braço de Israel cobre todo o Oriente Médio. Quer dizer, não tem lugar ali que dê para fugir do alcance dos mísseis israelenses, do escopo do exército israelense. Tem uma distância significativa entre Israel e Irã. Então, a gente não consegue pensar aqui nesse momento em um avanço de tropas terrestres, as tropas de Israel entrando no território iraniano. Isso é irreal. Agora, ataques aéreos, isso pode sim acontecer. Mas esses ataques que a gente viu hoje, inclusive lá em Beirute, o exército de Israel falou que foram ataques precisos, localizados, segundo eles, ali em áreas onde tinham terroristas do Hezbollah, onde tinham organizações criminosas. Então, a ver também se o Irã vai entender isso como um ataque para si. Porque o Irã gastou muito dinheiro com o Hezbollah. O Irã colocou muito dinheiro, muito armamento nas mãos do Hezbollah, entendendo que o Hezbollah seria um braço importante para eles naquela região. Então, qualquer tipo de ataque ao Hezbollah pode sim ser interpretado como um ataque ao Irã. Mas, de repente, para o Irã, que não tem interesse em entrar numa guerra, se o ataque for só ao Hezbollah, relativamente tudo bem. Agora, Manu, fica à vontade. Pegar a metáfora que você estava fazendo da cabeça do polvo, é como se o petróleo fosse o sangue dessa cabeça. É o sangue que mantém essa cabeça viva. Por isso se fala tanto da possibilidade de um ataque sobre as instalações de produção de petróleo. Vale lembrar que o Irã é o sétimo principal produtor de petróleo no mundo, e a sua produção corresponde a cerca de 5% da produção de todo o petróleo mundial. Então, a fonte da riqueza do Irã para financiar os grupos terroristas satélites que atuam como próxis do interesse do regime iraniano vem exatamente do petróleo em boa medida. Mas, por outro lado, também é importante dizer, o impacto de um eventual ataque na produção de petróleo no Irã teria efeito cascata no preço do petróleo no mundo inteiro, gerando danos econômicos e um problema grande. Não é mais do que isso. Iria também aumentar o preço do petróleo que o próprio Irã já tem extraído. Ou seja, o Irã conseguiria, de certa forma, ganhar mais dinheiro caso Ijael destruísse parte da infraestrutura de petróleo, de óleo e gás do Irã. Ou seja, não é uma medida, na minha opinião, inteligente. É um cálculo que só faria sentido econômico se os danos de infraestrutura fossem de tal monta e de tal dificuldade de reconstrução que consumissem esses recursos e, portanto, não fosse uma operação lucrativa para o Irã, gerando um retardamento da capacidade de reabastecimento financeiro do Irã e da sua produção militar. E um outro aspecto é que, se você precisa usar recursos para reconstruir a infraestrutura de onde vem a fonte do seu dinheiro, você também acaba não conseguindo fazer esse mesmo investimento em equipamento militar. Então, tem todos esses pontos aí na equação do conflito. E todo mundo lembra aqui das nossas jornadas de junho de 2013, lembra? Não é por 20 centavos e foi, talvez, o aumento da tarifa de ônibus que foi o estopim para aquela revolução toda. Na vez que eu estive em Beirute, calhou de eu escolher a dedo, pelo visto. Foi em janeiro de 2020. Vocês lembram que foi o mês, talvez, que precedeu o início da pandemia que tomou o planeta Terra de assalto. Naquele momento, eu não sei se vocês lembram que tinha um protesto que foi pelo aumento, pelo imposto que foi incidido em cima do uso do WhatsApp dentro do Líbano, que gerou uma grande revolução. E naquele momento eu percebi que é um país que, assim, não está mais se encontrando em si. Lembrando, a estrutura política do Líbano tem que ser dita que é compartilhada entre três religiões. O presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, é um cristão maronita. O presidente do Conselho, por assim dizer, é um muçulmano sunita. Lembrando, os sunitas são 80% do mundo islâmico, 20% são xiitas. E o presidente da Câmara dos Deputados, que também funciona como primeiro-ministro, esse, sim, é um muçulmano xiita. Lembrando que o Irã é o único país do Oriente Médio que é de uma maioria esmagadora xiita, por mais que seja a corrente minoritária. O que eu quero dizer com isso? Mostra esse alinhamento. Que o primeiro-ministro libanês, sendo xiita, tomando as decisões principais de um governo, por mais fraco que seja, tem esse alinhamento com o Irã. E daí se explica essa investida de Israel em algum grau também. Pelo alinhamento, enfim, da linha programática política do governo libanês constituído, por mais que ele fique, muitas vezes, em segundo plano, que o Hezbollah tenha sua própria governança, sua própria estrutura de governo, serviços sociais que ele oferece. Então, cara, é o que já foi a Suíça do Oriente Médio, o Líbano, hoje em dia, é um país, assim, quase um estado falido, não é isso, Fabrício? É, praticamente, quando teve aquela explosão no porto, em Beirute... Vocês lembram daquela explosão, assim, assustadora? Uma planta química, que virou, enfim, absurdo. Aquilo ali, em julho de 2020, se não me falha a memória, né? Pode ser, exatamente. Foi um negócio dramático, e ali deixou muito escancarada as falhas, as dificuldades do governo libanês de ter um controle sobre o seu próprio país. porque uma planta química colocada ali no local onde estava, que foi uma falha enorme de segurança e de controle da área mesmo, de, como a gente pode dizer, uma espécie de um alvará, assim, para funcionar, para garantir o bom funcionamento do local, um local extremamente importante, que é uma região de segurança máxima, que é um porto, né? No caso, o porto de Beirute, a capital. Isso escancarou os problemas políticos no país, uma falta de governança, de controle, de fato, ali. E os libaneses, até hoje, enfrentam problemas ligados a essa explosão. Quatro anos depois, é uma loucura. Falta energia elétrica, falta muita coisa por lá. Como você falou, já foi a Suíça do Oriente Médio, e hoje em dia é um estado com muita dificuldade de organização. Muita, muita dificuldade de organização. E aí, um ponto que a gente precisa prestar também muita atenção. A gente começa a ver feridos, atingidos e até mortos do exército do Líbano. E aí, isso pode levar a um outro ponto. Porque enquanto o combate for entre Israel e Hezbollah, também, para o governo do Líbano, pode ser algo um pouco à parte, um pouco à margem. Agora, quando você começa a mexer no exército do Líbano, seja intencionalmente ou não, e aí não vem ao caso, aí você pode estar colocando um estado contra o outro e estados fronteiriços. Então, é muito mais delicado. Bom, a gente falou aqui dessa configuração até um pouco exótica, compartilhamento entre diferentes religiões. O presidente da República, comandante e chefe das Forças Armadas, até comanda, mas é o exército efetivo. Esse que o Fabrício mencionou, que os Estados Unidos há muitas décadas já financia. Mas é um exército fraco, mal preparado e completamente esgotado. Ainda mais tendo, na visão de muitos ali dentro, eu reluto a acreditar que a maioria do conjunto da sociedade libanesa acredita que o Hezbollah é a solução e apoia o Hezbollah. Muitos deles se referem como a resistência civil dentro do nosso país. Enfim, são vários líbaros dentro do próprio Líbano. E vou te dizer, chega a ser triste, cara. Que país absolutamente maravilhoso, um povo assim, bonito, mas você via no semblante dos cidadãos assim, sabe, uma descrença, um cinismo, como se eles estivessem indo ali no... Muito da mão pra boca no dia a dia, tendo que lidar com aquele clima de... Como se eles estivessem já... Assim, andando, perambulando ali numa espécie de cadáver em sepulto, sabe? Uma joia destruída. Desenganados. Totalmente, totalmente. Impressionante. Triste, principalmente. Tem um ponto importante que é o seguinte, Marinho. A partir do momento que você entra numa incursão contra o Hezbollah, e o Hezbollah é uma força política dentro do Líbano, gostando ou não do Hezbollah, apesar de ter um braço paramilitar, a tendência é o Hezbollah ser fortalecido. A tendência é a grande parte da população do Líbano olhar para o que está acontecendo na região sul do Líbano e passar a olhar o Hezbollah de forma diferente. Com um movimento de resistência. É isso, claro, claro, claro. Então, o resultado e a consequência de um movimento desse de Israel é também fortalecer o Hezbollah. Mesmo não sendo um fortalecimento armamentício, porque está destruindo várias estruturas militares, mas fortalecimento da ideia do Hezbollah com um movimento de resistência do Líbano contra Israel. Infelizmente, poucas coisas são mais eficientes do ponto de vista de ganho de capital político do que ocupar o lugar da vítima na narrativa pública. Ah, é o inimigo comum que a gente sempre fala aqui, né? Que é ter um inimigo em comum. Exatamente. Agora, olha só, tem muitos dos nossos irmãos, como cidadãos, presos ali no Líbano, doidos para tentarem voltar, enfim, para o Brasil. E vale lembrar, a gente entregou o devido crédito aqui, exaltando a atuação da nossa Força Aérea Brasileira, que está mobilizando aeronaves para pousar em Beirute o quanto antes, resgatar o maior número de brasileiros possível. São vários aí que já, enfim, formalizaram a intenção deles de querer voltar ao solo brasileiro o quanto antes e sair no meio dessa confusão toda. É isso, Fabrício? É isso, a Fabrício tem dois aviões que são indicados para esse tipo de missão de resgate de pessoas fora do país, em grande número, no caso, que são os Airbus A330. Só que a capacidade deles é relativamente pequena, assim, para o total de pessoas que querem voltar para o país, né? Então, a gente está falando aqui de aviões que podem levar ali 200 passageiros a 250 passageiros, aproximadamente, e que faria uma parada só, né? Entre o Brasil e o Líbano. O avião, inclusive, que está aguardando agora para ir para Beirute, ele está parado em Lisboa. Ontem eu falei lá de Madri, que é muito perto de Lisboa. Então, tem essa questão. A Força Aérea Brasileira tem outros aviões que poderiam participar dessa operação também, que é o caso do Embraer 195, mas aí é um avião menor, que carrega menos gente, que precisa fazer duas paradas até chegar no Líbano. Então, encarece ainda mais a operação. Claro que a prioridade aqui é a gente conseguir resgatar os nossos compatriotas, né? Mas tem que entender exatamente como que essa operação poderia funcionar, porque seria bastante interessante que o Brasil pudesse fazer a menor quantidade de voos possível. Sim. Resgatar o máximo de gente com o menor número de viagens, porque é uma região ali que está à beira do caos. Então, a qualquer momento, podemos ter algum desastre aéreo acontecendo também. Então, muitos personagens envolvidos, várias peças nesse tabuleiro. E a gente propõe aqui sempre para realmente fortalecer aqui a nossa compreensão de tudo que está acontecendo, sem ficar só na base do pitaco, a distância, enfim, de oceanos. A gente vai diretamente agora para o próprio Oriente Médio, onde lá, claro, os confrontos não param. Vamos para a Tela Vive, onde nós vamos falar nesse exato momento com a Michele Goldenfeld, ela que mora em Israel há 27 anos. Tudo bem, Michele? Muito bom dia. Obrigado demais pela participação. Sou à disposição de estar aqui com a gente no nosso Morning Show. E olha só, uma boa tarde para você, claro. Como é que estão os últimos dias? A gente só pode imaginar a tensão pairando no ar e ainda mais com as suas três filhas, né? Uma delas, a própria Éden, né? Ela é soldada das Forças de Defesa de Israel. A gente quer entender aí também a sua perspectiva como cidadã, moradora e mãe. Bom dia para vocês. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, dar um pouquinho, explicar o que acontece por aqui. Nos últimos dias, a situação aqui no país está um pouco mais tensa sobre o... Depois que teve o ataque na quinta-feira de noite do Irã em todo o território israelense. Eu venho a lembrar que Israel não começou essa guerra. Israel foi atacado há quase um ano atrás, no dia 7 de outubro, pelo Hamas, no sul do país. E no dia 8 de outubro, Hezbollah entrou no meio no meio desse ataque e vem atacando consecutivamente todos os dias do norte do país. Ou seja, que desde o dia 7 de outubro estamos sendo atacados tanto no norte como no sul, quase sem parar. Israel entrou dentro da faixa de Gaza. Hoje em dia, o sul tem menos sirenes, é menos atacado, mas Israel continua ainda trabalhando dentro da faixa de Gaza. e no norte as nossas forças armadas vêm atacando cirurgicamente pelo ar há muito tempo. Somente nas últimas três semanas posso dizer que Israel começou a retaliação mais ativa no norte de Israel quando começaram todas as atividades contra o Hezbollah, que veio acumular na morte do Hassan Asrallah. Com o ataque do Irã na quinta-feira venho a lembrar que estamos agora no cume da comemoração do Ano Novo Judaico que começou ontem à noite. Estávamos nas preparativas para fazer as comidas e preparar o jantar, a ceia de Ano Novo que começou ontem. e de repente todo mundo teve que entrar. Recebemos no centro do país até então se vive uma entre aspas normalidade mais uma normalidade mais tensa. Não é a vida cotidiana que se vive no norte e no sul há quase um ano. E na quinta-feira começaram rumores de que existiriam mudanças de que teríamos que fazer no centro do país também. Ou seja, o exército já estava sobre alerta que poderia existir alguma retaliação do Irã contra o país. E foi exatamente o que aconteceu. Eu estava no supermercado fazendo as últimas compras quando começaram começamos a receber mensagens de que era preciso ficar nas próximas horas perto de lugares onde pudéssemos ter um bunker ou um quarto de bombas que no meu caso eu tenho dentro de casa eu não preciso sair. E voltei para casa comecei a preparar as comidas para o jantar quando de repente começaram as serenes. Eu estive quase uma hora dentro do meu quarto de bombas na quinta-feira e foi um flashback do que aconteceu no dia 7 de outubro que a gente passou praticamente quase o dia inteiro dentro do quarto de bombas. Os meus filhos eu tenho três filhos como você mencionou minha filha mais velha é soldada ela está servindo o exército que é obrigatório a partir dos 18 anos ela não voltou para casa para as festas ela está na base inclusive agora ela acabou de mandar uma mensagem é preocupante porque ela é soldada ela passa a ser entre aspas um alvo mais perto e mais ativo para qualquer atividade de terror a gente tenta se manter informado onde ela está e o que ela faz os meus filhos menores tem uma filha de 15 e um filho de 11 eles continuam frequentando a escola normalmente agora como é o ano novo eles estão em casa mas agora nesses últimos dias é mais a gente está mais assim o círculo está mais fechado eles não saem eles não vão para casa de amigos eles não se encontram com ninguém é mais ficar assim dentro de casa é impossível a gente ver durante toda a nossa cobertura aqui vendo todas essas imagens imaginar só vendo enfim mísseis ciscando o céu à noite a gente vendo que o cotidiano de vocês está completamente refém dessa trocação militar também né e a gente só pode imaginar o horror o medo a aflição que está pegando em todos os israelenses e também todos na região nesse momento vou trazer o nosso Felipe Monteiro aqui o PP e quer te fazer uma pergunta minha querida Michele vamos que vamos Michele primeiramente minha solidariedade realmente o que está acontecendo com Israel a gente fica extremamente preocupado com a situação você mora em Tel Aviv em Tel Aviv uma região central e mesmo assim não está 100% não exposta ao ataque do Irã você conhece alguém da região norte que está sofrendo os ataques do Reich Polar se você puder falar para a gente qual é o sentimento da população em geral em relação ao que está acontecendo no norte em relação a logística alimento racionamento de comida Michele se você permite Tel Aviv ou Richon Lesion só para a gente eu moro em Richon Lesion que é mais ou menos 20 minutos para o sul de Tel Aviv mas é uma região mais central mas assim as notificações do exército para essa região é mais ou menos sempre a mesma coisa eu conheço sim gente que mora no sul eu tenho familiares que moram próximo de Raifa ou seja que nos últimos eles até as últimas semanas estavam mais ou menos tranquilos quando passaram também a serem bombardeados pelo pelo Hezbollah várias vezes por dia quer dizer ora eu mando mensagem para eles ora eles mandam mensagem para mim para ver como a gente está toda hora com a mão no telefone não existe racionamento de água de alimento de nada na Galiléia as coisas são um pouco diferentes porque parte do norte principalmente da Galiléia e do Golã tem alguns algumas cidades e alguns alguns lugares alguns kibbutzim e moshavim que foram as pessoas tiveram que sair porque eles estão sendo bombardeados assim diariamente é muito mais perigoso onde a minha família mora que eles moram nos ao redor de Raifa eles estão em casa mas assim eles têm que ficar perto de quarto antibombas ou de bunkers que tem nos prédios ou nas cidades para caso aconteça alguma coisa eles poderem correr eu tenho uma prima por exemplo que quando a gente se fala tem dias que ela fala não dormir a noite inteira fomos bombardeados o dia inteiro mas está tudo bem espero conseguir sair de casa assim para fazer as coisas diárias tipo de trabalhar ir no supermercado e coisas assim Michelle a gente claro faz votos aqui para que tudo isso possa ter alguma resolução mínima o quanto antes para que todos vocês se protejam muita fé e força que Israel possa encontrar unidade nesse momento sombrio ainda mais na antevéspera do primeiro ano após o massacre do dia 7 de outubro e que possa todas as divergências políticas internas possam ser superados nesse momento e Israel seguir em frente com unidade é isso que a gente espera e torce por vocês obrigado pela presença muito obrigado e bom dia para vocês é meus amigos segue não sei se vocês lembram acho que a primeira grande guerra o primeiro grande conflito que foi que teve transmissão assim ao vivo foi a guerra do golfe ali em 91 as tropas americanas uma grande coalizão de países que o ex-presidente Bush formou agora na nossa era da hiperconexão das redes sociais é impossível não ver a violência das imagens e não tentar pelo menos entender o que deve ser o drama que muitos deles estão passando nesse momento para você servir você servir no exército israelense é algo obrigatório você andando ali nas ruas mais pacíficas de Jerusalém ou Tel Aviv você vê mulheres jovens ali carregando uma metralhadora no peito é nesse nível de se imagina a paranoia e o permanente senso de urgência que todos eles vivem né Aninha o que você acha eu fico pensando como deve ser viver e crescer numa situação como essa porque a gente aqui não tem essa familiaridade com o exército com esse tipo de armamento na rua e é como você falou essas meninas e meninos eles crescem nesse cenário eles crescem sabendo que eles vão provavelmente servir ao exército e efetivamente servir não é aqui como no Brasil que eles ficam nos quartéis mas não existe uma atuação intensa prática como em Israel como em Tel Aviv então eu fico imaginando a cabeça tanto dessas mães que mandam esses filhos pra guerra e o tempo todo sobre essa tensão eles falam até com certa naturalidade não recebemos o aviso aí fomos para o quarto pra nós isso seria uma verdadeira um verdadeiro pesadelo um verdadeiro filme de terror a gente nem imagina o que que é e pra eles é absolutamente natural aqui no Brasil nosso delegado Palumbo deixa eu te introduzir meu querido você merece pelo amor de Deus deixa eu estender um tapetinho pra você nosso coração de aço delegado Palumbo aqui não avisou ninguém silenciosamente já tá aqui assumiu a poltrona aqui do Morning Show tá aqui com a gente tá aqui com a gente palavra é sua antes da gente ouvir Palumbo o serviço tem que continuar o show tem que continuar mas sem antes a gente fazer um rápido break pra você que tá sintonizado aqui na Rede Jovem pode rádio Morning Show a todo vapor daqui a pouquinho gente tá de volta vai que é sua Palumbo é o PP que é falar ele já começou já começou por antes do tempo é brincadeira eu nem falei bom dia já quer me cortar eu só queria fazer um registro Marinho na página do Palumbo do Instagram tem um papelão que ele fez quatro mamãs correr atrás de um traficante e o traficante fugiu se eu estivesse lá eu pegaria o traficante você ia colocar uma fralda se eu estivesse lá mas olha aqui no Brasil eu já passei várias situações com um fuzil e a gente percebe que algumas pessoas ficam incomodadas inclusive uma veio falar comigo é mas você vai ficar com essa arma aqui olha minha senhora eu não posso deixar na viatura porque alguém pode quebrar o vidro e uma arma dessa na mão do crime é um estrago terrível mas já passei algumas situações constrangedoras porque a população muitas vezes ela aceita o crime armado mas quando veio a polícia onde eu morava uma vez uma moradora implicou comigo ali na Pompeia porque ela não não se conformava de eu subir uniformizado uniforme do grupo de operações especiais e com o meu fuzil eu falei mas olha a senhora aqui eu enfio minha senhora isso aqui e ainda ela fez uma representação contra mim eu fiz outra contra ela é o absurdo que a gente chega é o desrespeito total com as forças policiais com o exército com a marinha com a aeronáutica o brasileiro infelizmente muitos deles não tem essa consciência de respeitar a polícia acho que talvez até pelo convívio muitos se sentem quase agredidos com medo por quê? porque não está habituado delegado de polícia grupo de operações especiais todo mundo me conhecia porque não está habituado a ver arma pelo amor de Deus é que é uma coisa é você cortando a arma pelo amor de Deus a mulher vem falar pra mim que eu não poderia subir armado eu vou subir de escada 24 andares é que eu fui um pouco mais estúpido é claro que eu não vou falar aqui o que eu falei pra ela quando ela falou onde você quer que eu enfio aí eu não vou falar o resto esse aí é dos meus esse aí é dos meus está aprendendo está aprendendo a parar de falar na hora certa mas eu acho que tem uma questão também histórica que eu acho impressionante o Brasil ele deixou de realmente privilegiar as forças armadas e a força policial em geral muito por conta do período da ditadura militar então infelizmente as forças militares carrega essa culpa né claro as forças militares do Brasil acabaram caindo em desgraça pela população por conta disso e as forças armadas do período democrático não colocaram as forças armadas onde ela deveria ser colocada né infelizmente né é você tem razão né a gente acaba levando essa culpa né algumas pessoas vêem a polícia como torturadora matadora corrupta não é assim a maioria é do bem eu nunca saí na rua pra matar ninguém ninguém eu vou matar não nunca a gente sempre ficou intuito de defender a sociedade claro se o cara vai apontar a maioria pra mim pra dar amor pra dar carinho paciência né ele que vai pro inferno né enfim enquanto a descrença total e generalizada com as instituições de modo geral os últimos levantamentos dos últimos anos sempre as forças armadas figuraram em primeiro lugar de prestígio junto a sociedade esse prestígio até foi um pouco abalado ali talvez nos anos derradeiros do governo Bolsonaro muito envolvimento ali entre a autoacúpla do exército e o governo enfim mas essa conversa pra outro dia vale a pena até a gente aprofundar nessa discussão tchau tchau tchau